E a gente fala agora sobre cultura, o Cutarce, festival ibero-americano de cinema de Sergipe, vai levar a Telona para três bairros de Aracaju. As sessões itinerantes começam no dia 27 deste mês e quem traz mais informações é aqui com a repórter Sara Medeiros. Boa tarde, Sara. Como é que vai ser então esse trabalho itinerante? Olá, Samara. Boa tarde. Pô, Elisé, serão três dias de muita arte, de muita cultura, começando no dia 27, na próxima quarta-feira, pelo bairro 17 de março. Aqui comigo já está a Deise Rocha, que é produtora executiva, que vai dar todos os detalhes. Deise, a gente já começa na quarta-feira. Como é que vai funcionar a partir das 6 horas da tarde, lá no 17 de março? Em que local e todo o processo? Como é que vai ser? Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui na TV Atalaia. Então, é exatamente isso. Nós iniciaremos esse processo do Cutarce Itinerante. É um evento dentro do Festival Cutarce e aí iremos beneficiar três bairros de Aracaju, iniciando pelo 17 de março. Na sequência, iremos para o bairro Olaria, encerrando o projeto no Augusto Franco. Ô, Deise, e vocês vão estar levando arte mesmo, cinema, né? E a gente sabe que muitas vezes, né, pessoas dessas comunidades nunca sequer foram ao cinema, né? Por isso que é tão importante esse projeto. Com certeza. Então, esse evento em si, ele já aconteceu em 2004. E aí, notamos a necessidade, né, de democratizar esse acesso, de fomentar o audiovisual e a sétima arte, né? Através desse benéfico projeto da Funcaju, através da Lei Aldeblanc, que é o Janela para as Artes. Então, de parabéns a todos os gestores municipais e estaduais, né? Por estarem incentivando aí a cultura. E estamos beneficiando três bairros, novamente, como citamos. 17 de março, a sessão acontecerá lá no Crais, antigo Crais, que hoje se chama Céu. Na sequência, iremos para os Crais, também, do bairro Olaria. E, encerrando, estaremos na Praça de Eventos do Mercado, do Augusto Franco, levando muitos curtas, né, premiados em diversas edições do Festival Curta-se, nesses longos 20 anos de festival. Então, temos muito curta aí para mostrar, muitas animações interessantes, muitas curtas, Sérgio Panos, também, que foram premiados. Então, o público vai poder conhecer aí essas produções mais de perto. Deise, muito obrigada pela entrevista. E a comunidade aí desses bairros já pode se preparar para ir assistir a esse curta-se. E lembrando que todo aquele protocolo, Samara, de biossegurança foi pensado e será executado. Ou seja, vai ter um limite de pessoas que vai estar nos locais. E também, todo aquele protocolo do uso obrigatório de máscara, distanciamento entre as pessoas e a utilização do álcool em gel. Então, é bom que as pessoas se organizem para chegar cedo, para poder entrar lá nos espaços. Samara? Com certeza, Sara. Muito obrigada, então, pela participação e informações, tá?